Ontem nós tivemos mais um dia de baixa nas commodities, com exceção do farelo e do petróleo que operou em alta. O petróleo começou operando em alta na manhã, com aquelas notícias de uma manutenção no Colonial, que é aquele pipeline que corta a costa leste dos Estados Unidos. E esse pipeline, vocês devem lembrar que há uns dois anos atrás, talvez, ele tenha ficado famoso após um ataque hacker. Eu não lembro se foi em 2022 ou no começo de 2021, que deixou os postos da Flórida sem combustíveis, Georgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte sem combustíveis após esse ataque hacker. Então o Mungo conheceu o Colonial depois desse ataque. Agora é uma manutenção normal, manutenção de rotina, começou ontem, vai terminar amanhã, já está normalizado. Mas ontem saíram os dados de estoques de petróleo e isso acabou sustentando as cotações ao longo do dia. Hoje o petróleo está estendendo essa alta 0,68% a US$ 74,42 o barrio. Vamos dar uma olhadinha no Brent. Brent subindo US$ 0,55 a US$ 79,12 o barrio. Ontem, como eu disse, saíram os dados de estoques de petróleo lá nos Estados Unidos. Então o estoque de petróleo cru, ele cresceu 1,69 milhão de barris. O mercado esperava 1,15 milhões. Mas o de destilados, ele chegou a cair acima do que o mercado esperava. O mercado esperava uma queda de 396 mil barris e a queda apresentada foi de 1,4 milhão de barris. Nos estoques de gasolina, a queda esperada era de 0,48 mil barris e o que acabou vindo foi 0,34 mil barris. Esse aqui é o principal fator, porque nós estamos justamente na sasmalidade de consumo destes produtos aqui, que são os destilados, que é o diesel e é o ritinóil. Então vamos dar uma olhadinha como que estão esses estoques. E é justamente ali que acaba preocupando um pouco o mercado. E era algo que nós vínhamos conversando já há algum tempo, que eu acreditava numa sustentação dos preços do petróleo, baseado nos baixos estoques dos destilados. E que a partir de fevereiro, março, o preço poderia voltar a subir. Eu ainda sou autista para o petróleo. Então os estoques comerciais, eles estão em 420 milhões de barris neste momento após o crescimento dos dados de ontem. Vamos colocar uma ali. Então ele cresceu nas duas últimas semanas, houve esse crescimento. Houve esse crescimento depois de uma queda, mas a gente viu aqui que de setembro até finalzinho de outubro, comecinho de novembro, os estoques foram crescendo. Durante o ano passado eles foram crescendo e realmente novembro acaba caindo porque você tem uma sazonalidade que você aumenta o consumo. Então o petróleo possui basicamente duas sazonalidades. Isso é interessante para quem investe diretamente na commodity, não em empresas, porque quando você analisa uma empresa correlacionada à commodity, além da tendência da commodity, você tem que olhar gestão, olhar investimentos, olhar balanço, olhar os indicadores da própria empresa. Mas quando você investe diretamente no petróleo, a commodity possui duas sazonalidades de alta bem claras. E por tratar-se de uma commodity energética, a sazonalidade está pelo lado da demanda. Porque no nível de oferta, eu consigo manter a oferta equilibrada durante todo o ano. Se eu produzo 100 milhões de barrins, eu consigo produzir 100 milhões de barrins durante todo o ano. Há alguns momentos que existem riscos de produção, como é o caso de setembro, que é uma temporada de furacão no Golfo. Então, se vier uma temporada muito forte, como veio o Catrina em 2008, como veio em 2021, se não me engano, é, 2021, teve uma temporada bastante forte também, você pode ter uma redução da oferta. Mas sem esses eventos climáticos, você consegue produzir de maneira igual durante todo o ano. Agora, do lado da demanda, do lado do consumo, você tem picos de consumo e redução de consumo. Então, no meio do ano, no feriado norte-americano, você tem, nas férias de verão, você tem um aumento do consumo de gasolina, justamente porque são férias de faculdades, os estudantes voltam para casas dos pais, férias de verão, você vai para o litoral, isso aumenta o consumo de gasolina, é a principal sacionalidade de alta do petróleo, ele acontece algumas semanas antes, três semanas antes do dia 4 de julho. Dia 4 de julho, ele atinge o pico, e aí o petróleo, ele mergulha, os preços caem bastante em setembro. Quando chega no final do ano, finalzinho de setembro, começo de outubro, ele começa o movimento de alta, porque a sazonalidade sai da gasolina e vai para os destilados, que é o ritinóio e o gasóio. O gasóio é o diesel, então você começa a chegar próximo do dia de ação de graças, dia do Black Friday, que é um dia depois do ação de graças, você tem o Natal, você aumenta o transporte no final de ano, as importações norte-americanas, eles aumentam em setembro, por isso que o peak season do preço dos fretes por containers acontece justamente em setembro, e mais no final de ano, novembro, você tem o pico de consumo do ritinóio, que é o alho de aquecimento, o pico da demanda, aliás, em dezembro, e você consome ele justamente agora. E é justamente isso que está preocupando. Então vocês vejam que novembro é feito esse estoque de petróleo, aqui nós vemos a sazonalidade que consumiu, ou começa-se a construir o estoque que vai ser refinado, que vai ser produzido em novembro ou dezembro, para ser consumido no finalzinho de dezembro até comecinho de abril. E esses estoques caíram bastante, esse é o estoque comercial de petróleo. Quando eu olho os estoques de destilados, e é aqui que está a preocupação, ele teve uma queda de 1,4 milhão de barris ontem, e o consumo começou agora. Então é aqui que preocupa. E se eu colocar uma linha temporal de novembro, a gente vê que os estoques aumentaram, o que é normal. Ele vai cair dentro da sazonalidade. Eu aumento para consumir. E agora começa seu consumo. Agora, se eu trouxer essa linha para um horizonte de tempo maior, eu vou ver que os estoques estão sazonalmente ultra baixos. Porque nesse período aqui é o finalzinho, como eu já mostro para vocês, é maio. Esse período aqui era o começo de novembro, quando começou a ser feito o estoque. Aqui, maio, abril, novembro. Então, novembro eu tenho um fundo, começo o estoque, consome, ele tem outro fundo. E agora que é janeiro, que seria esses picos aqui, fevereiro, janeiro, eu estou extremamente baixo. Eu estou numa linha muito mais baixa do que eu estava em 2017, 2019, 2020. Então, isso daqui me faz crer que a gente pode ter um movimento de alta no petróleo após as primeiras semanas de consumo do ritinoide. Então, esse é um dado que acaba dando uma sustentação para o petróleo nesse momento. Pô, acabei de fechar a janela, minha janela principal, aqui. Commodities, vamos ver, aqui, ok, voltou. Então, isso tem dado sustentação para as cotações da commodity, tanto na Bolsa de Londres quanto na Bolsa de Nova York. Hoje saiu uma notícia também. Vocês devem lembrar, na semana passada, que a Arábia Saudita, ela anunciou que estava pensando em reduzir o preço do petróleo para a Ásia. E ela fez essa redução agora, e o preço do petróleo, o SP, o Oil Sales Price, chegou na mínima de 15 meses. Então, houve uma redução para 1,8 dólares por barril do petróleo da origem de Oman, Dubai. Por que eles fizeram isso? A Saudi Aramco fez isso. Porque o petróleo russo é muito mais competitivo. Ontem eu mostrei aqui no programa que até do norte do Mar Ártico está sendo feita exportação para a Ásia, tanto para a Índia quanto para a China. E as margens de refino estão muito boas. Como o preço benchmark da cotação é o mesmo, é o Brent na Bolsa de Londres, ou é o Murba na Bolsa de Londres, o que vai fazer uma origem ficar mais competitiva em relação à outra? Se o principal indexador ou o principal referencial de informação do preço é o mesmo, é o prêmio de exportação. Então, para a Arábia Saudita, que perdeu o posto de maior exportador para a China, para a Rússia, para ela voltar a tomar a liderança, para ela aumentar as suas exportações, ela tem que baixar o preço. Mas se o preço principal é negociado na Bolsa, como que ela baixa o preço do petróleo? Ela reduz o prêmio de exportação. E foi isso que ela fez agora. Então, nós temos aqui os tipos de petróleo que saem lá de Dubai. O Superlight, ele teve uma queda de 2,4%. Agora, ele está em 7,35... Vai para 4,95. Era 7,35 acima do Brent. Agora, é 4,95. O petróleo light, que estava em 3,25, foi para 1,80. Uma redução de 1,45%. E o petróleo mais pesado, que é aquele que faz a graxa, realmente, vamos colocar assim, de uma maneira simples, sai de 1,25 para menos 2,25. Ou seja, aqui, esse petróleo médio é mais ou menos o even com a Bolsa, o tipo de petróleo que a Bolsa negocia. Quanto melhor o petróleo, maior é o prêmio. Quanto pior o petróleo, pior é o prêmio. Então, enquanto o petróleo super pesado está sendo negociado com desconto em relação ao Brent, o petróleo super leve está sendo negociado com um prêmio de 4,95, quase 5 dólares. Isso aqui é importante.